Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos nessa. As apostas estão encerradas, fechamos. Acabou-se. Temos aí 46% de apostas no Dragon Knights, 54% de apostas no System of Fodão. Vamos nessa. Guerreiro Despertado contra Domadora Despertada. Vamos lá, começando o primeiro round. Olha esse guerreiro, rapaz. Conseguiu um grab ali danado, mas não conseguiu prolongar. Ficou preso dentro do Void e achou que podia competir ali no Frente a Frente com a Domadora, mas acabou sendo explodido. O guerreiro puxou um grabzinho ali, até interessante, mas ficou dentro do Void, achou que podia atacar. Foi, obviamente, recebido com uma sequência de rigidez e logo em seguida explodido no Frente a Frente contra a Domadora. 1x0 para o Sr. System of Fodão. Vamos para o segundo round. Mais uma vez o guerreiro indo para cima ali. Ele tentou o grab, bateu no Iframe, o Lobo está nas costas. O guerreiro defende de boa. O guerreiro vai tentando se aproximar. 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 de ninguém até agora, a domadora puxa mais uma vez ali o stun em área o evoke acaba caindo e é forçado a utilizar o escape temos a vantagem inicial desse round para o senhor system o guerreiro sai do V ali, agressivo sai do V já puxando ali um flutuante em cima da domadora está tudo igual nenhum dos dois mais tem o escapar disponível olha o Void chegando e o guerreiro está lá dentro de novo guerreiro corajoso esse guerreiro está ousado passeando dentro do Void como se nada estivesse acontecendo chegamos ao minuto do combate, o HP 10 para 50% olha o Void chegando olha o guerreiro como vai ser o guerreiro está muito doido o guerreiro está corajoso não podemos negar a coragem desse guerreiro que anda pelo Void como se nada estivesse acontecendo é a segunda vez agora que ele fica preso lá dentro tomou aquela sequência de rigidez o HP já abaixo de 50% não tinha o que fazer foi amassado vamos para o terceiro round match point para a domadora temos ali a primeira facada no bush a domadora sente ali a rigidez olha isso tudo de novo Void na cabeça dessa vez a resistência salvou o guerreiro tentativa de greve passou direto a domadora volta em cima dele puxa o greve dela e com o HP baixo ali ele não tem escolha vê puxado system mafadão com a vantagem nas mãos pode ser o final agora dessa brincadeira olha o Void de novo o guerreiro está lá dentro rigidez dele a domadora acabou não prosseguindo com o combo temos mais um stun Void de novo foi pro chão e aquele abraço uma vitória tranquila aí pro senhor system of fodão de domadora despertada o Evoke ficou preso no Void diversas vezes caiu no stun em área com muita facilidade deixou o caminho tranquilo pra domadora que vence aí de 3 a 0 tá bom tá bom tá bom tá bom